José e João possuem uma empresa cujo capital é de 150 mil reais. José tem 40% de participação na sociedade e deseja aumentar a sua participação para 55%. Se João não deseja alterar o valor em reais de sua participação, o valor que José deve empregar na empresa é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Temos aqui José e João juntos, eles têm uma empresa aí que tem um capital de 150 mil reais. José tem 40% de participação na sociedade, ou seja, 40% dos 150 mil reais são referentes a José. Vamos calcular a parte dos 150 mil reais que pertence a José e a parte que pertence a João para a gente começar a investigar as informações aqui presentes na questão. Temos aqui um valor de 150 mil reais, 150 mil, ok? O que acontece? 40% desse valor pertence a José, 40% é a parte de José. Como que eu calculo 40% de 150 mil? Dá para fazer mentalmente. Profissão, como é que eu faço mentalmente? Muito simples. Você divide por 10, aí você encontra 10%. Depois você multiplica o valor encontrado por 4 para encontrar 40%, porque 4 vezes 10% é 40%. Dividindo por 10, esse zero aqui morre, tá bom? Sobra só o que? Sobra só 15 mil, porque dividindo por 10, um zero morre, sobra só esses outros 3 aqui, então 15 mil. Então 10% é 15 mil. 40% vai ser 4 vezes 15 mil, portanto vai ser 60 mil. 4 vezes 15 é 60. Então 60 mil reais é a parte referente a quem? 60 mil reais é a parte referente a José. E daí, professor, qual que é a parte referente ao João? Aí é só fazer uma continha de menos. Se 60 mil reais é a parte referente aqui ao José, a parte que é referente ao João é 150 mil menos 60 mil, ou seja, vai dar 90 mil. Então observe o seguinte, 90 mil mais 60 mil dá exatamente 150 mil, que é o todo, né? A gente pode até dizer, professor, que 90 mil corresponde a 60%, né? Claro, se 40% dos 150 mil é os 60 mil, então o restante, os outros 60%, corresponde aqui a 90 mil reais. Mas e daí, qual que é a situação? O José, nessa situação aqui, ele possui 40% do capital, né? Ele quer ampliar a sua participação. O José quer passar ali a possuir 55% do capital da empresa. E o João não. O João quer ficar ali mesmo com seus 90 mil reais investidos. Ele não quer aumentar. Então o que vai acontecer? O José, tá certo? Vai empregar, vai utilizar mais uma certa quantia. De maneira que ele possua 55% do total do capital da empresa. Então o que vai acontecer? O José vai passar de 60 mil, que é o que ele tem, para 60 mil mais um certo valor, mais X. Então isso aqui vai ser o valor agora de José, dentro do capital da empresa. É claro que o capital da empresa vai passar a ser 150 mil, mais X reais, que é o que José está ali empregando na empresa. Ele está aumentando o valor do capital total da empresa, né? Então o novo capital da empresa vai ser 150 mil, tá certo? Normal, que eles já tinham, mais X reais ali que José vai estar empregando na empresa. O valor referente a José do capital total da empresa vai ser 60 mil, mais os X reais que ele investiu. Como é que esses dois valores se relacionam? Esses dois valores devem se relacionar da seguinte maneira. Esse aqui, ó, tem que ser igual a 55% desse. É ou é? Porque ele quer colocar mais dinheiro, o José quer colocar mais dinheiro na empresa, de maneira que a sua parte represente agora 55% do total. Então eu posso escrever assim, ó, que a parte do José, a certa nova parte do José, né, que é o 60 mil, mais X reais, vai representar 55% de ou do total, né? 55% do total. O total vai ser 150 mil, mais X, X reais que José está investindo, não é? Então agora é só resolver isso aqui que a gente determina o valor de X. Vamos lá? Aí todo mundo, vamos! Bom, do lado esquerdo eu vou apenas repetir. E do lado direito eu já vou escrever assim. 55% é a mesma coisa de uma fração com numerador 55 e denominador 100. 55% Vou escrever assim. O de significa vezes e o restante eu vou repetir. Eu vou repetir tudo que está à esquerda da igualdade e vou trabalhar com a parte que está à direita da igualdade. Então eu vou repetir essa parte aqui. 60 mil mais X vai ser igual ao quê? 55 sobre 100 é como se a vírgula estivesse aqui depois do 5. Como eu estou dividindo por 100, ela anda duas casas para a esquerda. Então uma, duas, vai parar aqui, depois desse outro 5. Então na verdade a gente escreve assim, 0,55 vezes, aí esse restante aqui. Ok? Então vezes 150 mil mais X. Agora eu vou ter que realizar a distribuição porque eu tenho um valor aqui, um número multiplicando uma expressão aqui que está isolada com parênteses, né? Uma adição aqui. Eu vou distribuir esse 0,55. Como eu vou ter que multiplicar 0,55 por 150 mil, vou fazer essa continha separadamente aqui. Terminei de fazer a continha. Observei que 150 mil vezes 0,55 dá 82.500,00 que a gente pode escrever apenas 82.500 mesmo. Então à esquerda da igualdade que eu vou apenas repetir. Agora 0,55 vezes 150 mil observei que dá 82.500 e 0,55 vezes X vai dar apenas 0,55X. Certo? Como proceder a partir daí eu quero determinar o valor de X. Então eu vou enviar essa parcela aqui para o lado esquerdo e vou enviar esse cara aqui para o lado direito. Como que vai ficar? Do lado esquerdo ficaremos com X menos, porque aqui está mais vem menos, 0,55X. E do lado direito vamos ficar com 82.500 menos 60.000. Beleza? Já está chegando bem pertinho do final. Como que vai ficar agora? Você imagina que aqui temos 1X porque a parte numérica não está aparecendo a gente sabe que ela é 1. Então é 1X menos 0,55X. Então como a gente sabe a gente repete a letrinha e opera com os números 1 menos 0,55. Vou fazer essa continha separada aqui. o 1 eu vou escrever como 1,00 então menos 0,55. Não é isso? Vamos fazer a continha. Dá 0,45. Então temos aqui 0,45X igual. Do lado direito agora 82.500 menos 60.000 essa dá para fazer mentalmente. Basta completar o menor número até chegar no maior. 60.000 para 80.000 dá 20.000. Aí para 82.500 então vai ser 22.500. Pronto. Agora está muito fácil, professor. 0,45X igual a 22.500. Esse 0,45 está multiplicando o X e a gente passa dividindo o 22.500. Professor, mas eu não sei dividir quando o número tem vírgula não. O que a gente faz? Muito fácil. Basta multiplicar por 100 em cima e embaixo que a gente arranja um novo numerador um novo denominador só que esses caras serão naturais então vai ser mais fácil de realizar a divisão. Em cima, como eu estou multiplicando por 100 eu repito o número então 22.500 só que eu estou multiplicando por 100 eu aumento mais dois zerinhos Que número é esse agora? A gente pode dizer que é 2.250.000 concorda? De 3 em 3 casas 2.250.000 Agora embaixo como a gente está multiplicando por 100 em vez de 0,45 a vírgula vai andar duas casas agora para a direita ficaria 45,0 que é a mesma coisa que 45 mesmo agora só resta fazer essa divisão é uma divisão bastante simples vamos fazer aqui do lado realizada a divisão percebemos que é uma divisão exata então o valor de X é 50.000 O que isso significa? Significa que o item correto é o item E de elefante já que João não vai alterar sua participação na empresa ele vai continuar com 90.000 reais mas agora José vai ter que investir mais 50.000 reais o valor que José vai possuir do capital da empresa vai ser os 60.000 que ele já tinha mais 50.000 vai passar a ter quanto? 110.000 tá certo? João vai ficar ali com os 90.000 a gente pode até dizer que o capital da empresa vai ser quanto? José tinha 60.000 no começo vai ter que investir mais 50.000 vai passar a ter quanto? 110.000 com 90.000 que é a participação do João já que ele não vai aumentar seu valor dá 200.000 se você observar 110.000 é igual a realmente 55% de 200.000 faça a continha para verificar bom, o item correto o item E o José tem que investir mais 50.000 reais tá certo? para que seu capital passe a ser 55% do total da empresa espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram cliquem em gostei um abraço e até a próxima tchau